Olá irmãos, sejam bem-vindos ao Bom Dia Espírita, sua dose diária de luz. A mensagem de hoje é tirada do livro Ideal Espírita, Psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira por Espíritos Diversos. E a mensagem de hoje tem como título Antes, Porém, por André Luiz. Você pede melhoras da saúde. Antes, porém, socorra o enfermo em condições mais graves. Você pede em favor do seu filho. Antes, porém, proteja a criança alheia em necessidade maior. Você pede providência determinada. Antes, porém, alivia a preocupação de outra pessoa em prova mais contundente que a sua. Você pede concurso fraterno contra a obsessão que o persegue. Antes, porém, estenda as mãos ao obsidiado sem os recursos que você já dispõe. Você pede perdão pela falta cometida. Antes, porém, desculpe incondicionalmente aqueles que lhe feriram o coração. Você pede apoio à existência. Antes, porém, seja consolo e refúgio para o irmão que chora em seu caminho. Você pede felicidade. Antes, porém, semeie em algum gesto simples de amor a alegria do próximo. Você pede solução a esse ou aquele problema. Antes, porém, busque suprimir essa ou aquela pequenina dificuldade dos semelhantes. Você pede cooperação. Antes, porém, colabore a benefício dos que suam e geme na retaguarda. Você pede assistência dos bons espíritos. Antes, porém, seja você mesmo um espírito bom, ajudando aos outros. Toda solicitação assemelha-se de algum modo à ordem de pagamento que, para ser atendida, reclama crédito. A casa não se equilibra sem alicerce. Uma fonte ampara a outra. Se queremos auxílio, aprendamos a auxiliar. Muita paz a todos.